Recreativo, a página 31, a Lua. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Queridas alunas, aqui no final, no segundo compasso, nós temos o Dó e o Mi bemol. Vocês coloquem o dedo 1 e 2, tá? E depois, no outro compasso, o Mi é natural, porque o acidente ocorrente só vale naquele compasso que ele apareceu, ok? Então, aqui no Mi natural, vocês colocam o dedo 3. Então, está assim, aí coloca o dedo 3, ok? Bom, essa lição, ela tem contratempos também, só que na mão direita, né? Lembra que eu ensinei na lição da página 30? Contratempo seria o quê? Pausa no tempo forte e intercalado por nota no tempo fraco, né? Então, nós temos no 1, uma pausa. 1, aí o 2 tem nota. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, cuidado, porque a mão direita tem bastante contratempo. No segundo sistema, tem aluna que está misturando a clave de Sol com a clave de Fá. É a nota Si e Fá, não Ré com Fá, ok? Então, vocês abrem o polegar, porque o Si é antes do Dó e toca junto com o Fá. Ok? Bom, a mão esquerda, nós vamos trabalhar a passagem, né? De dedo, ó. Começa no Dó. No Lá, vocês vão passar o dedo 2, ó, bem ligadinho, ó. Pra pegar o Lá. E volta no Sol, tá? Então, vai ficar fazendo esse movimento. Tá bom? Então, aí vocês praticam um pouquinho antes de tocarem a lição. Fica brincando um pouquinho com a nota Sol e Lá, ó. Fazem esse exercício várias vezes, que aí fica fácil depois de executar a lição, ok? Então, Deus abençoe a todas. Aguardo o vídeo de vocês no WhatsApp, tá? Com as correções. Tchau.